O que é que você postou? O que é que você postou? O que é que você postou no Facebook? Parecia tudo muito bem. Parecia estar tudo em dia. Mas o coração dela, ninguém sabia. Exatamente. Polícia vieram, foram em casa, encontraram essa faca. Espeitou, lavou a faca, meteu um dento do balde. Quando chegou, as polícia levaram, viram a maneira, ninguém informou nada. A polícia que levou a faca. Sim, sim, levar. Saudações família, Andrade Zen, poeta da cibernética. Mais uma voz se cala. Jovem de 24 anos, aqui no bairro Avô Cumbi, acaba perdendo a vida meio que na brincadeira, não é? Esfaqueada pela namorada. Ok? Trata-se do jovem Osvaldo Francisco, não é? De 24 anos. Acabou de perder a vida, no meiado entre o sábado e o domingo, deste final de semana, não é? Que foi o dia 8 das mulheres, não é? E pronto, estamos aqui, que é para tentar entender como é que foi, então, esta morte misteriosa, e que a nós todos nos machuca por dentro. Eu, na verdade, conheci este rapaz quando eu estava aí a produzir um videoclip. Ele estava na companhia dos seus amigos. Eu vou depois pôr aqui as imagens do videoclip a passar, não é? Para terem noção de quem se trata. De alguma forma, senti isto por dentro, não é? Eu acho que é a última coisa que eu tenho que fazer por ele, não é? Fazer conhecer o jeito que ele passou, então, aqui, na terra para todo mundo, para vocês internautas e tudo mais. Eu vou aqui tentar conversar com os familiares, ok? Amigos, que é para poderem, então, terem noção de como foi esta morte. Há muito, nos machuca a todos, não é? Jovens precisam envelhecer, precisam chegar à velhice também. E, infelizmente, não foi o caso deste jovem. O Osvaldo Melchara, pelo sinal, não é? Que acaba partindo aos 24 anos, bem jovem, montador de parabólicas e tantos outros business que nós sabemos que aqui na banda a gente sobrevive de business. Fiquem ligados ao vídeo que vamos entender aqui a situação do Mano Osvaldo que acaba de nos deixar aqui, que acaba partir para a eternidade. a Deus que os anjos te recebam bem. É muito triste a tua partida. Vamos, então, a isso. Eu vou aqui conversar com um dos amigos que, na verdade, era muito próximo a ele, não é? tentar entender como é que mais ou menos aconteceu a situação e depois conversar, então, com o pai, mãe e por aí que é para vermos, então, como é que esta situação aconteceu. Eu? Ok. Faz favor. Qual dos amigos começa a falar por primeiro? Ah, ok. Tranquilo. Primeiro. Ok. Saudações, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, velho. Ok. Olha, na verdade, foi mesmo com este Mano que eu o conheci no primeiro dia, não é? quando gravamos o videoclipe e pronto, é muito importante também que fale aqui conosco. Ok. Pode nos contar um pouco como é que foi este acontecimento? Aconteceu na sexta-feira passada. Tenta falar um pouco alto que é para o pessoal conseguir captar o áudio. Aconteceu na sexta-feira passada. Uhum. Estávamos aí numa festa no dia 8 de março. Uhum. Ele veio aqui por volta das 20 horas e disse, oi, nós vamos para a festa, vamos na festa buscar as fitas. Fomos em três. Encontramos os nossos amigos lá na 15. Éramos oito. Pegamos as fitas, viemos, paramos na ponta da rua do Patrício, na rua da Escória. Uhum. Ele disse, ué, eu tenho que meter calçado. Vou meter calçado e calção, vou te ligar, vou vir ter contigo para nós ir na festa. Fui vestir. Por volta das 23 horas e 50, ele liguei. Ué, é como? Ah, tu vai vir, tu vai conversar com a baby. Não, liguei zero hora e pronto. Ué, qual a ideia, ué? Vai só na festa. Gerei de te encontrar lá na própria festa. Fiquei na festa uma hora, duas horas, três horas. Estou vim em casa. Quando cheguei em casa, tirei a roupa, satirei na cama. Quatro horas só me acordar. Estou me dizer, o Ivoto lhe pegaram com uma faca e acabou por morrer. Saí de casa, fui até a casa dele. Aquela hora estava a me dizer que durante a vossa convivência, né? Sempre que ele quisesse sair, ele não tinha essa possibilidade, não seria possível, porque a namorada... Conta-nos essa história que ela impedia sempre, não é? Eu e o Osvaldo. Um pouco mais próximo aqui. Sempre me ouvia. Sempre me ouvia. Sempre me ouvia. Fale a ciência assim. Aí me ouvia. Fale, ué piranha, você se foca no futebol, você se foca na informática. Vamos. Tá sempre me ouvia. 2021, dia 23 de outubro, foi o mês dele. Completou a idade, depois de 13 dias. Conheceu a lade. Conheceu essa menina. Ele me disse, ué, tenho que se encontrar com uma amboa nova no Facebook. Amboa é assim, assim, assim. Vou ter com ela aqui no campo das Pedrinhas, depois da Vale. Era 19 horas. Eu disse, ué, como estou com a lesão, me becaram. Vou te encontrar lá. Foi. Se encontrou com a menina. Conversaram, papapá. Veio a amboa e disse, ué, aquela amboa é assim, 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 mas tem marido. Eu disse, ué, mulher que tem marido, você está enamorada com ela? Ah, ué, não liga muito, curte, vai dar uma boa. Fomos convivendo com a menina. A menina não parecia, mano. Parecia ser boa, boa pessoa. Está sempre conosco, está sempre conosco, estamos sempre, tá vendo? Estamos sempre felizes com ela. Quem vê cara, não vê coração. Exato. Olhamos sempre bem, estamos conversando com ela. Em 2022, entramos com ela, em 2023, entramos com ela. Em 2023, quando o vovó saiu daqui, da avó, para alugar da casa dele. Estava decidido já viver com ela, mas ela vivia com o marido. Exato. O vovó falava, eu não gostei do meu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ela no marido também falava outra coisa. Quando se separou com o marido, ela, o marido, ligou para mim, tinha meu número. Não sei quem lhe deu também. Ligou para mim, ué, é como, é o santo. Santo? Santo é quem? O ex-marido da menina. Ué, qual a ideia? Ah, quero falar contigo. É para todos a falar. Ué, quero se encontrar contigo um dia, xixi, xixi, xixi. Nos encontramos, não vou convidar, vamos lá. Ele até tinha tala nas pernas, veio com uma muleta. Sentou conosco, estava conversando e disse, essa menina, o espírito que ela tem, é assim, assim, assim. Mestre, você é bombeiro, você é assassino, você é mestre de ajuda. Eu disse, oh, quem deu essa informação? Uma menina, falou que você é assim, você costumou gastar o seu salário, etc. Eu falei, não. Eu falei, meu irmão, esse tipo de mulher, conosco não dá certo. Não vai dar certo. Entendeu? Me ouviu naquele exato momento. Quando saiu dali, virou as coisas para mim. E ela passando comigo. Entendeu? Quer ver? O que Samboa fez no primeiro marido dele, você como segundo pode te fazer também. Ok. E fez mais, fez mais pior ainda. Deixou aquele marido, e faz alguns meses deixou aquele marido que viveu com o Vavá. Quer dizer, praticamente estavam juntos há dois anos. O marido morreu. Morreu em janeiro. O ex-marido dele. Morreu em janeiro. Me deu também notícia. Ele foi ver que me falou, oi, aquele ui morreu assim, assim, e tala nas pernas. Ok. Tá fixe. Aqui o coração de cada um, Deus é, quem sabe, nosso destino. Exatamente. Passando. Informações adicionais dos familiares, alegam que depois de terem recebido o corpo, encontraram marcas de mordidas no pênis do rapaz. Que situação macabra. Mas, a última informação que me passou, é mesmo credível? Tipo, as pessoas que deram banho ao rapaz, realmente encontraram mesmo as marcas de mordidas no pênis, é isso? Sim. É verdade. É verdade. Isto é verdade. Isto é verdade. Isto é verdade. Eu não fui dar banho, mas todas as pessoas foram dar banho, encontraram uma coisa assim. Principalmente, o amigo dele, pessoal, só que o amigo dele, infelizmente, o amigo dele, o pai acabou por morrer. Foi enterrado essa semana. Opa. Pois, pois. Opa. Pois, pois. Depois de 3 dias morro, depois de 3 dias morro o pai. Ou, quer dizer, neste mesmo mês morro o amigo, morro a irmã do pai, morro o pai. Sei lá, o miúdo só está já debandado, só está já com os pensamentos, sei lá, mas o miúdo, é que ele confirma, com os outros amigos que são próximos, confirmam isso. Agora, sinceramente. É isso, é verdade. Já, na verdade, é complicado. É complicado, é muito difícil na vida. Porque, pá, pronto, a gente só pode postar o que é credível, não pode postar nada que está errado. Até que ele chegar, quando ele chegar, ele ligado, o que a gente pode voltar a ligar para cima. Ah, ok, está bom, sem problemas, então. Valeu, obrigado. Sim, sim, obrigado. Sim, sim, sim. Bom, acompanharam aqui as declarações do pai menor, o que confirma a veracidade dos factos. Realmente houve mordidas antes do esfaqueamento, não é? Não sabemos por que motivo, mas o caso ainda continua mesmo sob mão da justiça, não é? E, pronto, qualquer coisa vamos vos manter informados. Nesse exato momento a menina ainda encontra-se mesmo na comarca de Viana e o processo ainda está no tribunal. Abraços, continuem ligados aqui no canal que a gente vai lhe manter atualizado sempre que possível. Continuem então aqui a assistir o vídeo. Este é o segundo posto médico onde terão levado o Osvaldo. Então queremos aqui entender um pouco com a enfermeira que lhe atendeu aqui no segundo posto médico antes de lhe levarem para o hospital geral para nos contar um pouco como é que aconteceu. Boa noite, dona Maravilha. Boa noite. Como é que ele estava quando lhe trouxeram aqui? Quando lhe trouxeram aqui, era quase zero hora. Porque primeiro, ele estava aqui antes, estava aqui 19 horas. Estava arranjando alguma coisa aqui, não sei se estava arranjando, que vi só me pedir. Normalmente arranja parabólicas, segundo as informações. Eu pedi o comando e entreguei, depois vi mais de novo, tipo quatro vezes que ele veio, lhe deu comando e foi. Depois vi mais, lhe deu. Depois foi, quase 22 horas. Ok. Com licença, com licença, a mulher chorou. Eu abri a porta, vi a mulher, eu lhe perguntei o que? Ou porque lutamos, o Vavá está mal. Abrimos a porta, ele entrou. Quando ele entrou, até estava falando. Ah, Nassi, não me leva só no hospital geral. Então eu falei, Vavá, nessa hora, vai te levar aonde? Na América Boa Vida, você não vai chegar. Tem que ser aí. E a outra pessoa veio e falei, vamos chamar o avô. Ele falou, não chama só o avô, deixa só. Falei, não. Não chama também ninguém. Ok, família. Muita dificuldade, infelizmente. Se não é bateria, é cartão de memória e tudo mais. Pronto. Vamos a isso. Sequência. O menino falava que não queria mais, não queria que dissessem ao avô, né? A avô. Que ele estava... Ele falou, eu lhe falei, tem que chamar o avô. Tem que falar no avô ou o cacsi. Ele me falou, não. Não chama só o avô. Mano, Nassi, não chama só o avô. Eu falei, porque você tem que ir com a família, se precisou sangue, ele que vai doar sangue. Ele me falou, não. Mulher, eu começo a chorar. Eu lhe falei, tem que ir com a família agora. Ele levaram. Ele falou, o moço que viu com ele falou, levanta, vava. Ele falou, não estou conseguindo, perna já, não estou aguentando. Começou a sair com ele. Eu até lhe peguei na mão, naquele braço que tinha ferida. Sai até fora, subi na moto. Mano, Nassi, digeriga ainda esse. Eu falei, você não vai demorar aqui, tem que ir no hospital geral. Ele falou, já, eu não quero ir lá, Mano, Nassi. Não quero ir lá. Eu falei, então vamos chamar o avô, para te acompanhar. Não, não fala só com a mamã. Eu que falei na vizinha, bate a porta na casa dele para saber, o vava não está bom. Depois bateram a porta, abriam, conversaram, conversaram, depois foi. Quando eu fui até quatro horas, eu ouvi já, está chorando. Está chorando porque o avô vai morrer. E aí, deu pena porque vinte e doze horas eu estava com ele, até zero horas eu estava com ele. E aí, eu fiz mesmo, me deu mesmo dor, até agora estou com dor. Porque aqui quando luz não tem luz, ele que é aqui, que arranja, ele que faz, boi das coisas aqui, boi. Se tu falar boi, é boi. Paga luz, energia, tudo mesmo ele que faz. Agora tem, ele é uma pessoa que foi mesmo, deixou todo mundo aqui com dor. Mas no momento em que haviam lhe trazido, tipo, não foi possível pelo menos estancar o sangramento, que é para não continuar a sangrar muito. Como é que foi? Tipo, a enfermeira conseguiu notar que de alguma forma aquela situação não era para o seu alcance? Quando ele veio, ele já tinha, já lhe fez curativo, onde ele já, já saia aí, ele já tinha, já ligadura aí. Ok, ok. Também a enfermeira que estava lá, e a Madelena, falou mesmo, esse aqui está sangrando muito. Ok, ok. Ele não pode parar aqui, tem que ir isso. O que foi com ele? Ok, para hoje. Porque aqui, aqui é posto médico, não pode, ele, aquele ferido é também que a enfermeira mesmo não vai conseguir, porque não é o caso dele. Exato, exato. Ok, ok. Estão prontos, infelizmente não foi mesmo possível que a estancar. O que quero dizer, a enfermeira não está aqui somente a falar como alguém que atendeu um determinado paciente, tipo, é alguém que tentou ter um convívio com este paciente, não é? Porque era alguém que reparava parabólicas aqui no bairro, ok. É alguém que era prestativo. Tudo bem, era trabalho dele, cobrava por isso, as pessoas pagavam por isso, mas de uma ou de outra forma, você acaba fazendo parte da vida das pessoas e era mesmo muito vantajoso o que ele fazia, entendia de eletricidade, reparar energia na casa das pessoas e tudo mais, as parabólicas. Epa, é mais uma voz que se cala e que deixa tristeza mesmo a todos nós. Prontos, Dona Maravilha, nós agradecemos muito por ter participado aqui com este pequeno depoimento sobre aquilo que foi um pouco da sua participação na pequena intervenção deste jovem nos seus últimos minutos de vida, praticamente, ou então nas suas últimas horas de vida. Ok, bom. Prontos, Mania, muito tranquilo. Eu acho que a única coisa que nós todos queremos é que é... Justeça. Exatamente. Então, pronto, vamos a isso. e vamos dar aqui a sequência... Sim, exatamente. Obrigado, Simão. Mania. Bebê, nós já estamos organizando a chance assim, a chance assim. A amiga vai lhe falar, não vai ser com três amigos aí. Vabá, vai botar a mulher dele. Mania, ele me ouve a só. Vai botar a mulher dele. Vabá, deixe, vamos criar uma ideia assim, assim, assim. Menina, o mestre me falou, tem uma ideia assim, assim. Vamos ter que fazer assim. não vai ir, ele mesmo, não vai mesmo, o papai já não nos procurava mais, só queria que eu que tinha aqui na casa dele, só queria que eu que tinha que lhe procurar, e eu lhe procurava mesmo, ele é meu irmão, mas velho, eu lhe procurava, e ia sempre mesmo lhe procurava, essa menina aqui, os poderes dela, já estamos a ver, o nome dela por favor, Lades, Lades de Carvalho, seu nome do Facebook também, Lades de Carvalho, agora ela trocou o nome como Lades Flo, Lades Flo, que é o nome do 2V mesmo, o Ivaldo Flo Flo, Lades Flo, ok, Lades Flo, exato, dia do que postavam as fotos, dia do que se postavam no Facebook, parecia tudo muito bem, parecia estar tudo em dia, mas o coração dela, ninguém sabia, velho, exatamente, Lades quando ele vê, é muito amor, nós todos aqui conhecíamos o amor dele, daí, 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 certos dias passando, a Lades ficou a namorar com o meu vizinho, já, já, os sete juntos, quando ele vem de Het KF, falei, mano, кого ele começa com o fulano, ah não, o fulano lhe bate, nós conversamos com o fulano, não, a LAD disse, ele andou contigo, ele amou contigo, olha, dizem no amor, não atende, dizem no amor, mas não atende, saímos daí, o amor retornam as chamas, ah, me ligaste amor, ah, eu falei com o Márcio, Márcio disse que ele não amou com o meu vizinho, ele falou isso no Márcio, Tá bom. Falamos com a Amboa. Boa liga no Marcio. Ah, o meu amor, eu não tô com ele. Marcio não liga também. Ah, o ele acabou de confirmar que ele tava contigo. Ué, vamos conversar bem. Mas é a Amboa. Dois vezes não te ouve. Passou, deixei assim mesmo também. Ya, fica assim. Também não vou se meter mais na tua vida. Na quarta-feira, quando eu montei a Leste TV no quarto, o Dois veio até comigo. Ué, 10 corridas no Marcio. O Marcio tava com a Amboa assim, tava na quinze. Eu ia chegar, ele correu. Eu disse, ó, correu? Por que não? Porque me viu. Viu essa corrida? Tava já corrida. Não, nem fazia isso, mano. Dava só uma distância já na miúda. Ya, mano. Ignorava só gelado. Bebendo um 15, meu bem. Sexta-feira, que é o dia oito, quando aconteceu isso. Veio de manhã, me voltou a trabalhar na farmácia. Ya, mano. Ué, a festa então, como eu disse, não, tô bombado. Vou fazer o aperto. Depois, pra mudar uma resposta. Ah, também tô a fazer um aperto. Foi. E quem tá me a fazer? Por volta das 17 me ligou. Ué, tá confirmado. Ah, tá confirmado. Ya, 8, 19 passando. 22 horas, 21, 20 horas e tal. 19 e tal. Viu até conosco. Fomos já buscando as nossas fitas. Fomos só nós os dois. Eu e ele. E lá na 15 já tinha lá os nossos amigos. Que são atentos, que estão aqui. O outro que está sentado. Ya. Se encontramos já com eles lá. Pegamos as fitas aí. Vimos. Ya. Ué, vai banhar. Até que tá se banhando, me liga. Me encontra. Aqui. Vamos. A festa poderia acontecer aqui no bairro Avoro Clube mesmo? Aqui no campo, aqui acho mesmo. Sobre zona 15. Ok, ok. Sim. Atrás do campo da carta. Atrás do campo da carta. Será bom também, posso ouvir. Ele falou com... Ficou a falar comigo. Sim, sim. Foi. Logo que foi, 23 horas lhe liguei. Ué, é como? Tava vi. Zero hora lhe liguei, ué. Tô a conversar com a Amboa. Tô a vi. Tô a conversar com a Amboa, tava vi. Ya. Lhe liguei de volta. Ué, vou te encontrar na festa. Vai só. Fui. Ficamos na festa. Até quando cheguei na festa, Muitos amigos de lá perguntaram, Ué, o 2V. Não, o 2V. Ligou, disse aqui, vai vir. Ya. Não já ia à espera dele. Nada. Fechei sua porta e fui direito ao geral. Quando cheguei no geral, encontrei já ele morto. Hum. Na cama. Até ele tava tapado. Passaram o primeiro corpo, depois disse, não, o corpo dele é esse aqui. Ya. Ya. Desestapado, não é mesmo isso aqui. Ya. E a menina que fez o mesmo que, tava já presa com o SIC. Ya. Ela, quando saiu, me olhou e disse, Mestre, eu não lhe fiz nada. Ya. Não sou assassino. E como é que você não é, se ele tá morto? Ya. Só tavam passando os dois lá. Se vamos falar como. Ya. Se eu não desouvi dela, também tínhamos que ouvir, do Ivaldo. Vamos lhe ouvir como. Ya. Só ele é que pode explicar o que aconteceu lá dentro. Porque eles iam falar na hora do problema. Pronto, tem alguma palavra que queria deixar, então, pra... as pessoas em geral que vão se matando assim, meio que do nada. porque, pelas informações, recebemos que eles, tipo, o namorado, a namorada tava com ciúmes, não queria que ele fosse à festa, ou como é que é. Mas tem também pessoas que disseram-nos que era a namorada a querer ir à festa e o homem a impedir. Ya. O que que tem a nos dizer quanto a isso? Qual é o conselho que deixa pra sociedade quanto a este lado? Ya. Tipo, eu o Levi quando ele chegou. Só chegou com o calção. Ok. Chegou com o calção, não tinha mais outro roupa em si. Quando vieram lhe trazer aqui, ele tava acompanhando de quem? Da mesma namorada? Mesma namorada. Com motoqueiro. Ah, com mais um motoqueiro, exato. Com um jovem que vive aqui, vizinha dele. Ok, ok. Então, praticamente, três pessoas ou quatro estavam. Quatro pessoas. Quatro. Estavam com ele. E ele próprio, mulher, e motoqueiro, não, cinco. Cinco. Ok, ok. É. Porque quando ele chegou, é tipo, se já tava numa posição de dormir, não sei, se já tava lutando, não sei, porque não tinha mais roupa em cima, tinha só aquele pano, aquele pano, ligadura, o pano da mulher que, que eu li amarei maja aqui. Ok, ok. é mesmo ele próprio que morreu. Com certeza. É mesmo ele próprio que morreu, porque mulher falou, lutamos. Ya, ya. Ya. Mulher falou, lutamos. Agora, a coisa mesmo que aconteceu aí, ninguém sabe. Ok. qual é o conselho, então, que tem a deixar a sociedade, isso é boa prática, as pessoas podem continuar a fazer isso. Eu só vou falar com a jovem, você tem 23 anos, porque, eu conversei com ele, essa semana toda, até era tipo segunda-feira, depois desse chuva que choveu. Ya, ya. Eu lhe falei, ele chamei vavá, e toco alto aqui, porque não se costuma cozinhar aí, na cozinha da avó dele, porque ele não chama avó, chama mamã. Eu falei, vavá, eu toco alto aí, tá mesmo assim, você foi alugar, foi alugar por quê? Me falou, se eu voltar aqui, na casa da avó, da mamã, e será que tem que começar a me dar dinheiro da renda? Hum. E a resposta que ele me deu, ok. Mas agora, não sei se que eu, o porquê que eu lhe perguntei também. Ok. Depois foi. Ya. Outro dia também, quando o chuva choveu, o luxo mesmo tava fazendo só, vai, volta, vai, volta, chama e vavá. E esse luxo então, vamos ficar só assim, me falou, tu avimana nasce. Foi, depois vim arranjar. Agora assim, não sei se vamos ficar como, que quem vai arranjar, porque homem mesmo que, era mesmo, trabalhador, é mesmo só ele. Vou dar seu conselho com o rapaz que tem 23 anos, 21 anos, 20 anos. Quer dizer, o rapaz tá com 24 anos. 24, né? Sim, 24. Agora, a menina que provavelmente, pelas informações, deve estar em torno de 22, 23 anos, uma coisa assim. Vou dar seu conselho. E quando você ainda não tá pronto, não vai só arranjar um, relações, pra ficar já com a mulher, depois mulher, com o homem. Não sei, aquela coisa mesmo, não tem que entender porque ele que saiu aqui, foi manter, não sei. porque mulher também tava a ver aqui, vai conversar, vai ir. Agora, não sei, aquela coisa, não sei, não sei também se família, sabia que ele tava a viver com a mulher, não sei. Tem familiares que sabiam, assim, que ele tava a viver com uma namorada. Ok, ok. Então, seu conselho é que... É só porque, se você não vai conseguir, porque aquele mulher, eu tô ouvindo, todo mundo tá falando, esse aqui é o segundo marido, que ele tá matando. Agora, não sei se é verdade, se é mentira. também escutei isso, que esse aqui é o segundo homem, que morre nas mãos dele, tipo, dela, dessa moça. E a justiça, precisa prestar muita atenção nessa rapariga, não é? Porque não é normal que pessoas comecem a morrer assim. pouquinho, pouquinho. É tipo, a mulher falou, lutamos. A mulher falou, lutamos. Ok, ok. Agora, não sei, se era mesmo pra ele matar, ele não queria lhe levar no hospital. Agora, não sei, aquele só é o que tô pensando. Se ele queria lhe matar, mesmo lhe matar, ele queria fugir. Fui com ele no primeiro hospital, ele foi com ele. Segundo especulações, segundo especulações, eu ouvi dizer que, a mulher, essa mesma namorada, só conseguiu, prestar atenção, tipo, só conseguiu ajudar, porque, apareceram jovens que lhe conheciam, porque, segundo algumas pessoas, ou essas pessoas, é que depois que esfaqueou, e viu que, já estava a sangrar, então, ela queria fugir. Só depois que viu o resto dos jovens, só assim, mostrou-se disponível, para acompanhar nos postos médicos, e chegar também até o hospital, porque era essa a informação, que me foi passada também, assim, offline. só viu os dois, quando ele vai aqui, os dois, os dois, com o motoqueiro, os três. Só viu os três. Os três, ok, ok. Se ele queira fugir também, porque ele que procurou o motoqueiro, ele próprio que está falando, foi procurar a monta, agora não sei se ele lhe deixou no caminho, no chão, não sei, aquele tudo, não sei. Ok, ok. Pronto. A mamã, como é que a mamã se chama? Amélia Francisco Pinto. Ok. A mamã é quem? É a avó? O avó, eu que criei, esse menino, ele recebeu com 12 anos, pronto, eu vivi com ele aqui, até quando ele fez 20 anos, 21. Ok, ok. Então, fez um tempo, arranjou uma mamã, acabou de arranjar uma moça, ele sair daqui para alugar a casa. Então, ele me avisou, mamã, tu alugar já casa. Mas não sabia que ele vai ficar com a senhora. Então, alugou a casa, fizemos um tempo, nunca vim me apresentar com a menina. Deve viver aqui, se você quer morar, tem você que fica aqui. E essa menina aqui, quando me apresentaram com ele, eu pensava que é bom, boa rapariga, final da conta, é venenosa, nós estivemos por ele aqui. Numa sexta-feira, ele me passou aqui, me cumprimentou, bom dia, mamã, boa tarde, mamã. Sempre, eu estou aqui, porque ele já está na casa dele, já nada. Pronto, me cumprimentou, mamã, boa noite. Dormiste bem? Dormi bem. Pronto, mamã, estou ida. Até amanhã, dormi bem, e eu também, você também vai bem. Ficamos, 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 chegamos uma hora da noite, então, olha, meu filho, bate a porta, mamã, mamã, levanta, porque, invado, despertaram uma faca, no quem? Na mulher. Então, acordamos, acabamos de acordar, pronto. E será que ele já estava aqui, mas ele já passou, se passou com quem, se passou com um amigo, sem quem? Pronto, ficamos, ficamos, ficamos. Vem, mas eu avisar, meu filho, chegou, de seguir, o doente. Dizem, não pode ficar aqui, meu sobrinho, meu sobrinho, está sozinho. O meu vizinho, tirou uma mota, leva esse meu filho, até no hospital. Chegou no hospital, pronto, encontrou o sobrinho, o sobrinho, já não estava a falar. Primeiro falou, minha vida ainda, o tio, já virou ao outro lado, não fez uma hora, de ter ou de ser, olha, você fica aqui, imagina, o teu filho, o teu sobrinho, já, não está, nos condições. O meu filho, sai ali, daquela hora, uma hora, chegou aqui, mamá, mamá, o menino, o teu neto, chegou, de falecer. Pronto, acordamos. Ninguém sabia, se eles começaram como, se eles começaram como com a mulher, e ele levou a mulher sozinha, se ele meteu na mota, se ele meteu a onda, ninguém sabia que, se alugou um carro, para ir com ele. E esse, nós, não estamos de mirada, se é como é que ele levou, isso daí, para lhe trezar aqui no posto médico. Eis aqui o perfil da namorada. E está aqui o perfil do mal-logrado. Ele levou, da vontade dele, levou o menino, ele no hospital, chegou no hospital, pronto. Não sabia se ele informou, como, se ele informou, como. E essa menina, e essa menina, não pode sair, não pode sair, aperta mesmo, aperta. Não estou, não estou, a dor da senhora, os amigos, as amigas, se fosse esse invalido. Hoje, 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 invalido, estar no, em casa mortuária. O que que vamos ficar? O que que essa dor, que ele deixou, na família? Eu ainda, que eu vivi com ele, estou com a dor, ou amanhã, quando ele vai chegar, se eu vou se meter aonde, se ele vai se meter aonde, não sabia, se começaram como. Então, chegaram, polícia, vieram, foram em casa, encontraram essa faca, espetou, lavou a faca, meteu-me dentro do balde, quando chegou, as polícias, levaram, viram, maneira, que ele espetou, ninguém informou, nada. A polícia que levou a faca mesmo? Sim, sim, levaram, levaram, porque todo mundo que saíram aqui fora, viram mesmo a faca, estavam dentro do balde, levaram. Mas o motivo mesmo da morte foi ciúme, não é? Não se sabe, papá, não se sabe se é ciúme, se é o quê, se ele queria ir na festa, se ele aproveitou, se ele estava bêbado, se ele estava como, ninguém sabia. porque ele, ele podia ser o marido, quando tabusa, você, ele vinha, chegava de manhã cedo, vinha me contar, mamã, tu é o neto, tu é o neto, é o ancião, é o ancião, é o ancião. Que ele fez, que ele fez nunca, se ele já anda a fazer, ele aí na cadeia, não sei como é que vamos fazer. Tem que fazer justiça dessa menina, porque eu sou doente, eu aqui estou doente, ele me cantava água, lhe mandava qualquer cito, me metia chapa, me metia tudo, uma senhora, ninguém sabia que, esse bandido ocorreu, como é que eu vou ficar, aquele, não tem ainda tempo de mover, se ela febre de um dia, eu não podia me doer assim, porque febre, mas já que ele é o fermento que ele meteu, olha, não pode sair, não pode, aperta, 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 faz favor, faz favor do papá, minhas conversas é essa, que eu, que eu sei. pronto, família, depoimento do avô, triste notícia, muito triste, estou sempre a reiterar, quando não der, manda para a família, você viva na tua família, fica mais em conta, cada um no canto dele, não faça, não faça, não faça, não faça a questão de matar, a outra pessoa, se não está a dar para continuar assim na relação, então pronto, fica mais em conta, vai para a família dele, e aliás, foi mesmo na família do outro, que você encontrou o teu parceiro, a tua parceira, então, vê se vá lá, o encontro dessa família, deixar esta pessoa, com quem tu estás a viver, porque essa namorada, vivia, vivia, eles viveram por quanto tempo, e eu, eu apercebi que ele, nove meses, o que, você vivia nove meses, porque eu não sei o tempo que ele vivia, quer dizer, não fizeram a apresentação desta, essa senhora, não lhe fizeram a apresentação, ela, quer dizer, veio já se entregar, veio já começar a viver com o rapaz, sim, quando ele vivia com ele, quando morre, o meu neto sai aqui, é quando se apanharam, ficaram já junto, com essa mulher, mas no tempo, não tem ainda um ano, mas nove meses, está com ele, final da conta, essa senhora, essa moça, essa moça, essa moça, não sei, vivia com muita gente. Porque eu me apercebi, por intermédio dos amigos, que ele sempre lhe proibia, sempre que fosse para ir curtir, com os amigos, com quaisquer pessoas que fossem, ela sempre lhe proibia, não, não pode ir, não pode sair, não pode, não sei, fazer o que. Na casa dele, ninguém sabia, se ele está proibindo, o marido, se o está proibido, porque ele quando saia aqui, trabalhar, meteu negócio, ele passava aqui, pelo marido, para ir junto, na casa dele, e nada acontece, que ele está mimando o marido, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E aquele, eu já sabia, já vi a cara dele, cara de bandidagem, cara de nuvem, mas aquele, tem que apertar mesmo, você sai, não sei, estamos com ele, pode, não pode passar aqui, ele, não sei, vai, vai, vai morrer na cadeia, você faz como, você faz como, isso, porque está me doendo, está me doendo toda a gente, mas para mim, que eu vivia com ele, está me doendo, porque não tem, não tem ajuda, que me ajuda, não tem ajuda. questões de ciúmes, namorada, mata, o namorado, porque queria ir à festa, no dia, oito, das mulheres, dia oito de março, março mulher, ele queria, de alguma forma, conviver, com os seus amigos, e então, acabou perdendo a vida, porque a namorada, não queria, que ele fosse, a este, convívio, com os amigos, então, até onde nós, sociedade, estamos a ir, até onde queremos chegar, é preciso, manter, a vida humana, como primeira das prioridades, ok, a serem levadas em conta, a vida, tem que ser preservada, até o fim, dos tempos, ok, a pessoa está incomodada, trata-se, tem ali, os hospitais, e tudo mais, vai se tratar, até curar, nós, não podemos forçar, a morte de alguém, ok, isto não é bom, não é bom, que, se perpetuem, na sociedade, assuntos, como estes, está a ver, que o teu namorado, o teu esposo, a tua mulher, não está a dar, para viverem juntos, mano, muito simples, você lhe encontrou, em algum lugar, tem familiares, vá lá, conversa com eles, manda, para a família, ela vai viver lá, com a família, fica mais em conta, assim, agora, você pega, esfaqueia a pessoa, a pessoa, parte deste mundo, você vai crescer pedras, você será eterno, você será, você viverá, para sempre, nenhum de nós, viverá para sempre, estamos todos, de passagem, prontos, conforme podemos ver a mamãe não pode falar e não pode falar foi justiça com a mão própria na verdade foi mesmo muito muito radical ter que fazer isso vamos então aqui vamos então aqui tentar falar com o mais humano por isso hoje em quando vová me desaparece física para nunca manja o levéreo se realmente neste mundo existe um deus que é o deus que nós todos oramos então essa força justiça 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 é o que nós pedimos nós aqui no canal e a família também pede mesmo a justiça é muito importante que respeitemos as vidas humanas Deus vai nos chamar a qualquer altura mas que não sejamos nós a forçar as mortes das pessoas é muito triste forçar a morte dos outros ok é preciso haver esta tranquilidade da vida pronto tudo bem passamos por dificuldades mas deixe-nos até o momento certo que o próprio deus que criou a vida vai nos chamar não precisam aparecer pessoas pelo caminho para forçar isto então pronto muito obrigado papá sentimos muito e pronto nós ainda continuamos por aqui vou ainda conversar com os amigos mesmo do vová tentar entender mais porque pronto infelizmente o papá não esteve aqui no bairro ou então por perto quando isso tudo aconteceu foi praticamente meio que um relatório foi apresentado e pronto vamos aqui conversar com mais pessoas muito obrigado os nossos sentimentos de pesar ok estamos juntos então sim sim obrigado então com pobreza sofrimento e outras coisas outras doenças que estão nos assolando no dia a dia deixem-nos morrer disto mas a facada não está doer doeu e muito Osvaldo a justiça será feita tem que ser feita tem que ser feita tem que ser feita sim a mamãe ainda precisa falar alguma coisa vovô ok sim sim eu vou falar um pouco próximo aqui essa essa menina que está na cadeia vai ter justiça queremos justiça queremos escutar que essa aqui anciã 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 não podemos ficar só limita na cadeia sem justiça sem justiça com a família tem que ser justiça essa essa moça porque ninguém sabia que esse meu filho meu neto que gostava de manter dessa mulher que está manter essa mulher que está mantendo essa mulher que está mantendo os valendo essa mulher que está mantendo sa mulher que eu keywords essa mulher que essa THEY saya mantendo ela é assim é o coração que às maias A e ae 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 mas nós queremos justiça queremos justiça com essa senhora queremos justiça papá queremos justiça é eu Eu mesmo quero, eu não posso morrer sem saber justiça dessa moça, porque malejou, malejou toda a família, ela podia ter justiça, podia começar ontem, 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 com essa justiça aqui, para nós saber, mandava a família para fazer justiça com essa menina, nós queremos justiça, queremos justiça com essa menina, realmente, é isto, fazer justiça, ninguém tem mesmo essa permissão de tirar vida de ninguém, então a justiça é o que a família quer, é o que a família está a pedir que se faça, e é o que nós, como canal, também pedimos aqui que se faça justiça, Vavá, Osvaldo, eu conheci no dia da produção, estava aí a gravar um videoclip, você participou nessa produção, e infelizmente, hoje, aos 24 anos, muito mais cedo, jovem, mano, que a terra te seja leve. o sangue, meu Deus, esse pecado, essa mulher te deu o que, Senhor? aqui, entraram só, mexeram aqui, se não estava assim, estava assim, estava assim, estava assim, estava assim, olha isso, estava assim, já foi o que? ele, ele estej, ele estava assim, estava apenas embaixo, vamos lá, vamos lá, e estej, aqui, ele isn't,ну, cara, não, vamos lá, quem fiz? ele não me manda que eu? o sangue, não, ele tava deixando-se de onde RESPONNO Entre choros e prantos Família e amigos desolados Cala-se mais uma voz 24 anos foi a idade Osvaldo Dia 8 das mulheres Influosmente brutalmente esfaqueado pela namorada Tudo porque este queria ir à festa com os amigos Motivos acionos doentinhos Uma vida parte para a eternidade É a realidade Que sociedade é essa? Justiça Já Infelizmente Acabamos enterrando o nosso irmão Osvaldo Que a sua alma descansa em paz Mas uma alma Parte para a eternidade Antes do tempo Ser um desejo divino E pronto Assim enterramos então Osvaldo Nosso irmão Infelizmente Depois só pegamos já Só escutamos já Que espetou a faga a primeira vez Segunda vez já a terceira Quando levamos já no hospital Foi tarde demais Fomos até no geral Depois quando bateu Três horas Que estão de se formar Que o jovem Acabou de falecer o Osvaldo Na verdade é uma situação muito triste Lamentada Muito triste Pronto Que a justiça seja feita Queremos uma justiça Seja feita porque na verdade é complicado Ok Está bom mano Os meus sentimentos de pesar Muito obrigado Ok ok Pronto Irmão faz favor Pronto Este é um dos vizinhos Acho que mora mesmo bem perto A casa mesmo onde O Osvaldo foi Esfaqueado Na verdade a casa onde foi esfaqueada Não é exatamente a casa onde ele morava Acho que foi aonde Foi na casa de quem? Pega só o seu microfone Só para indireitar a câmera Sim Foi a casa em que ele próprio E a sua namorada Viam arrendado E essa casa onde é que fica? No bairro Na Nova Subzão da Nova Correto Conheceu o Osvaldo Como é que acompanhava Como vizinho Como é que Era o Osvaldo O comportamento cotidiano O que é que ele falava Dessa namorada Chegou a conhecer Essa namorada também? O Osvaldo Foi o menudo Que nós recebemos Muito pequeno no bairro Acompanhamos o crescimento dele Sensibilizamos Ele também consentiu Porque o estado que ele viu O Osvaldo Cedeu a sua mota E ajudou-nos a carregar Até o hospital geral Onde o Osvaldo Onde o Osvaldo acabou Por perder a vida É tudo É tudo que queremos Que a justiça seja feita Que o responsável Do tal crime Paga pelos crimes cometidos É pá Tudo bem que Isso não vai trazer o Osvaldo De volta Mas pelo menos É o mínimo que pode ser feito Obrigado Obrigado Eu te agradeço Sim, sim Com licença Estou aqui Na presença do pai menor Tentar entender um pouco Como é que estão agora Os próximos passos Para Como é que está a situação Com a justiça Com esta menina Que fez isto E gostaríamos então Saber como é que está O andamento Nesse certo momento Eu sou Antônio Pachão Sou irmão do pai Do faltecido Ok Nesse caso Sobre o caso Da menina Do processo Nós recebemos Uma informação Que ela estava Para ser julgada Hoje Mas nesse caso Adiós Para o dia da manhã Mandaram-nos a parcelar Amanhã Também não temos a certeza Se será mesmo Amanhã ou será outro dia Nesse caso Amanhã dia 14 Amanhã dia 14 Com certeza Amanhã quinta-feira Amanhã quinta-feira E a quinta-feira 14 de março Realmente Será o dia da manhã E só estamos aqui A esperar Porque nós acreditamos Acreditamos Na nossa justiça Acreditamos Na nossa justiça Por isso que estamos aqui A espera Que a nossa justiça Seja feita E ela seja condenada De fato Do jeito que Seja condenada Do crime que ele cometeu Só mais isso Só isso Mais do que isso Não quero Só queremos a justiça Só justiça E mais nada Porque nós acreditamos Na justiça Amorlana Só justiça Exatamente isso Ok ok Sim Nós como canal Ainda vamos continuar Atentos com o progresso Dessa situação toda Qualquer informação Adicional que vier Vamos informá-lo Vamos passar aqui No canal Que é para vocês Terem noção De como é que Mais ou menos Está a decorrer A situação Aqui o senhor Antônio Antônio Paixão Sim Antônio Paixão Ele vai Nos manter informados E nos mantendo informados Vocês também Ficam informados Sobre o progresso Da situação É para que se faça Mesmo a justiça É o que nós todos Precisamos Pronto Família Vamos então Escutar mais um Conselho aqui De uma das enfermeiras Aqui do Do posto Não é É correto Não é correto O que é que acha Da situação O que é que eu acho Da situação Eu fiquei mesmo Muito triste Ao saber Dessa mesma situação Por quê Porque ainda Na sexta-feira Eu havia visto O Vavá E cumprimentei ele Depois ele também Respondeu Então eu não estava À espera Dessa mesma situação Mas logo depois Eu me apercebi Da situação Foi no sábado Eu me apercebi Da situação Da morte do Vavá E eu fiquei muito triste Mesmo Com esta situação O conselho Que eu tenho a deixar Para os jovens Porque ele também Era um dos jovens E ele tinha muito futuro Pela frente E mesmo um futuro Brilhante pela frente Mas Nesse exato momento Ele acabou Por perder a sua vida Então o conselho Que eu tenho a deixar Para os jovens Por favor Por favor Mesmo os jovens Não façam coisas Por emoção Por quê? Porque ele ainda era Muito jovem 21 anos Ele ainda tinha muita coisa Para poder fazer 24 24 já Ele tinha muito futuro Pela frente Então ele ainda não tinha Não poderia ter aquela pressa De querer manter Ele ainda tinha que fazer Muita coisa Mas aconteceu Aconteceu então Não temos mesmo Nada que fazer Mas muitos dos jovens Tenham mesmo Muito cuidado Quando estão nervosos Ou quando estão assim Num estado assim Que mesmo não dá Então De preferência Não cometer Certas coisas A jovem fez isso Porque ela estava Estava numa situação Estava numa condição Que não deveria Por isso é que ela agiu Estava embriagada Ela agiu Ela agiu No estado inconsciente Ela não estava No seu estado normal Por isso é que ela agiu Mas de preferência Não agiu de forma inconsciente Por ela ter agido Dessa forma É que trouxe danos Ou levou a morte Ao nosso irmão Vavá Porque nós conhecemos Muito bem ele Então o conselho Que eu tenho a deixar Para os jovens Não levam vida A pressa E também não façam São coisas De uma forma Inconsciente Ok Ok Pronto Recado dado Obrigado Maninha Por participar Aqui do nosso programa Na verdade É muito triste Continuo sempre A reiterar As vidas humanas Importam E com muitas E com todas as letras Ok A vida humana Importa Eu acho que é um dos primeiros Dos primeiros Dos direitos humanos Ok O direito à vida Ok É um dos primeiros direitos Dos direitos humanos Infelizmente Acabaram aqui A acompanhar a situação toda Muito lastimável Muito triste Ok Passamento físico De mais um jovem Que poderia Ter dado Muito aqui Para a nação E infelizmente Acabou partindo O mais cedo possível Eu acho que é muito importante Que cada um de nós Chegue à velhice Não é? Depois de ter contribuído Com alguma coisa Para a humanidade É este pelo menos O meu desejo É o desejo Da que é da enfermeira Aqui ao lado E de quase todo mundo Que E mesmo O teu Você que está a nos assistir É muito importante Cada um de nós Chega à velhice Eu acho Não é? Já Então Partir cedo Não é opção E principalmente Aparecer pessoas Que forcem Os outros A partirem cedo Não é nada bom Já Para vocês assassinos Pessoas que Gostam Tirar a vida De outrem Por favor Parem com isso Nós todos Precisamos Envelhecer Chegar à velhice Não é? Depois de Termos dado Toda a nossa vida Para esta humanidade Porque é isso Que Deus nos chamou A vida Não é? Nos chamou A vida Para contribuirmos Contribuirmos Com alguma coisa Fazermos alguma coisa Que preze As nossas vidas Ok? Pode até não ser Tanta De tanta coisa Mas Se conseguir só Meter o pão Na mesa Ou comer alguma coisa E fazer alguém Sorrir E qualquer coisa Que seja Manos É isto Que se precisa A vida é isto Então Família Abraços Eu despeço-me aqui Com sentimentos De pesar Ok? Se inscrevam No canal Partilhem o vídeo Deixam aí O vosso comentário O que é que acharam Da situação É muito triste Mesmo E lastimável E Tem que partilhar Porque Os assassinos Também precisam Ver este vídeo Quissá Vão pôr a mão Na consciência Para pararem com isso Não é? Não é bom Houve uma discussão Entre os dois Na verdade Segundo as informações Um queria Ir à festa E a outra Não queria Ou então A outra queria ir à festa E o outro Não queria Mas pronto Nesta desavença Nesta discussão A namorada Acabou Achando por bem Esfaquear O namorado A princípio Onde é que vocês tiram Essa coragem De lutar Com facas Mano Um soco Uma chapada Será que não resolve A parada Quer dizer Pronto No menor Tudo que é violência É ruim É ruim Mas fogo Quando as vezes Aperta um pouquinho E você tem E você tem essa coceira Não vamos evitar No canal No canal Mais uma vez Reitero Que o façam Partilhem o vídeo Para que chegue Para mais pessoas Mais pessoas Precisam saber Sobre este assunto E é nós Andrade D'Ambo Elemoco Poeta da Cibernética Eu despeço-me aqui Com os meus sentimentos De pesado Aquilo abraço É nós Ai Deus Por quê? Eu despeço-me aqui